CASTANHINHA 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 Linda castaninha, castanheiro criou Menino contente, na fogueira lançou Aqui na minha escola, hoje faço-me a gosto Brinco ao João, a Joana, a Rita, o Rui e o Augusto Depois de bem assadinha, na minha boca meti Assim, tostadinha, foi a melhor que comi Dançar-nos cá em folhas, nos largar-nos para chovinho Que se prova no Magusto, que é dia de São Martinho Música 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 Música